Fridense, bora dançar Joga no balanço, vem, 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 vem com o Dudu Oliveira E cai uma vez, vai cair três, só eu que tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Se fica milu, oi milu, oi miludido E eu fico nu, fico nu, bar caído Se fica milu, oi miludido E eu fico nu, fico nu, bar caído Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Se fica milu, oi milu, oi miludido E eu fico nu, oi milu, oi miludido E eu fico nu, fico nu, bar caído Se fica milu, oi milu, oi miludido E eu fico nu, fico nu, bar caído Isso é o do do Oliveira Obrigado.